Já tem Panamérica no Brasil, cara. Se liga aí, vai começar mais um Louco da Semana. E aí, galera, beleza? Como nós aqui, Junão, eu, Flávio, bem-vindo a mais um Louco da Semana. Num fim de semana bem louco também, né, Junão? Bem-vindos todos, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Gente, cara, já tem Panamérica no Brasil. Segura aí que a gente vai falar disso aí para vocês. Antes disso, já vamos falar aquele livro, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho se você curte Los Contos. Fica aí com a gente que vai ter muita notícia bacana para a gente falar hoje. Tempinho não está legal, né, Junão? É chove, molha, garoinha, vem água, tudo. Cara, tem que ter cuidado em época de chuva, né, Junão? Tem que ter um cuidado danado, cara. Por quê? Porque é o seguinte, as motos mais novas, tudo bem, tem um monte de recurso, controle de tração, ABS, tem um monte de coisa. Mas as motos mais raiz, vamos falar daqui da nossa, da Heritand, da Dyna, do Junão, da 883, da Sa, São motos que tem torque forte e não tem ABS, não tem assistência nenhuma. Então você tem que ter mão suave, distância segura, né, Junão? E, meu, ter cuidado na hora de frear, pensar, manter a distância para ter uma reação bacana, andar equipadinho, capa de chuva faz um bem danado, né, protege. O Junão não usa, cara. Não usou, você não usava nunca, né, Junão? Pô, de vez em quando usava, mas uma vez eu e o Junão pegamos um temporal, eu de capacete, lembra, cara? Cara, mas uma água aqui, meu, forte, né, cara? E eu de 83 ainda, nossa, não enxergava nada, cara. A gente se... chegamos lá, tinha que torcer a roupa de tanta água que veio. Então fica a dica para vocês aí, manter distância segura, testa, vai de boa, o chão fica molhado, a gente não vê poça de óleo ou não vê buraco, às vezes por causa das poças d'água. Então tem que tomar cuidado, beleza? Fica a dica aí para esse momento de chuva. Você sabe que o Léo pegou uma shovel, né? Cara, o Léo Amorelli, nosso brother, fez uma loucura, cara. Pegou uma Shovelhead, uma Electraglide de 1977, uma moto linda. A gente foi lá junto com ele pegar a moto, dá uma olhada aí. O que é isso aqui? Isso é Shovel, coisa mais linda do mundo. Aí, ó. Não é brinquedo, não, velho. Não é, velho, aí, ó. É uma Shovel, só que com capota. É, é a Shovel do capota. Vocês vão ver a arte que esse rapaz aqui está fazendo hoje. O cara não tem fogo no Furico, entendeu? Está fazendo arte. Aí, ó. A arte que o Léo está querendo para ele agora. Eita. Quer arrumar confusão, né? É gosto, é besouro, né? Besouro gosta do quê? Besouro gosta do quê? Só que você está comprando uma tranqueira, né? Não, isso aí que ele está comprando. É, eu já tenho a tranqueira, já. E suco. Ele sabe que está comprando uma tranqueira, né? Isso aqui não anda, não faz curva. Não freia, vaza óleo. Primeira coisa que eu estou telhada é comprar uma carretinha. Tudo de ruim ela tem. A moto está zero, Léo. Está bonita a moto. Mas, sabe o que eu acho chato dela? Isso aqui não parece chover. Ela parece uma evo. É verdade. É verdade, está bonita. É linda, linda. É linda. Você conhece o Raulito, lá da RR Cycle, lá de Juiz de Fora? Ele tem a oficina lá, ele tem três chover. Aí ele saiu de lá de Juiz de Fora, veio para a Jundiaí encontrar a gente lá. A choverzinha dele, filé. Meu, pegamos na Yangora ali, botou 100, 110 e ali. Ele falou, quanto que eu estou aí? Eu falei, está 110. Eu falei, caraca, está 110. Isso mesmo. É que eu falo, caraca, alinhou o ponteirinho ali no meio, olha lá. Aham. Vai. Porque você pega o jeito, né? Você sabe o motor, quando ele está, quando está judiando, você percebe que ela vibra. Quando está menos, ela tranqueia. Então, você sabe o ponto que ela alinhou. Ela arredondou. Pode segurar ali que vai embora. A moto está bonita, velho. Bonita, bonita. Aqui, olha. Afogador, Altran. Aqui, afogador, puxou. Começou a enxergar bem. Aqui, né? Ligou? Está igual mesmo. Vamos tentar o rumo. Vamos tentar o rumo. Mota aí Léo, monta aí Léo, monta aí Já tá na mão já Léo Ela é boa com a polícia A cara da criança Agora você já olhou, o que você vai fazer nela? A gente pega a moto e já sabe que vai fuçar Até agora não tem nada O que eu digo sempre, anda pelo menos uns 2 meses pra não tomar decisão pro hospital Uma coisa que tem que pôr de cara é pneu faixa branca aí, que esse pneu aí não tem nada a ver Não andou nada, o de trás também tá zeradinho Tá sem luz aqui, mas dá uma olhada nessa índia É uma ticha, índia ticha E do lado dela, aqui ó, uma polícia Ó, Kit de sobrevivência né, tem o kit completinho Você sabe que uma shovel, a única coisa que você precisa pra andar junto com ela é um alicate bom né É né Porque arame, na estrada tem bastante cerca, você corta o pé de arame, amarra e vai embora Você tem que ter um alicate bom Não dói de bater Tá dando corda? Não dói de bater Tá dando corda? Não dói de subir aqui e bater Tá dando corda? Tá dando corda? Tá dando corda? Bota, bota queijão nesse prato aí rapaz Viu? Gostei da coordenação, porque você bateu e apertou o botão o mesmo tempo, tá? Foi bom né? Rápido Bateu e... só rápido Hora de levar a shovel pra Jundiaí né cara, tem que batizar lá na igrejinha Bora lá Música Deixa eu ver o do Léo chegou aqui ó, na igrejinha Olha a cara dele, você acha que ele tá feliz? Hã? Olha o sorriso da criança, ó Mas vou falar, quem que pilotou primeiro? Primeiro teste né? É ué É ué O cara que manja tem que ir na frente Tem que ir na frente se não Agora o Léo deixou dar uma avorta Vou dar uma avorta aí ó Olha a maquinona velho Agora tá... primeiro rolê dela Vem pra onde? Pra igrejinha né Léo? Primeiro rolê Olha aí ó Já tá aqui Puta vida Puta vida Vamos lá Oh my God Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora a moto tá uma delícia, velho Tá lindinha Tá show, velho Show E até esquece que tá numa show Tá passinho de andar Tá passinho de andar Caraca Show de bola Para que é polícia E olha a cara do dono Tá triste Brinquedinho novo Eu só não vou falar nesse vídeo aqui Pelo que que ele trocou essa moto aqui Deixa quieto Deixa no título Deixa no título só Mas tá aqui escrito aqui, ó Não é a moto, é a mente, velho Então é isso, cara É o prazer que tem É o que mais vale Tá aí, ó A Alexa Glide do Léo, cara Mais um feliz proprietário De uma shovel E agradando mais um feliz proprietário Dono de oficina Não, porque já ganhou um cliente Ganhou Onde é o cliente Anda o de chove, né É, anda o de chove Ganhou um companheiro Ganhou o companheiro O companheiro e o cliente Ô, Stefano, tá melhor que a tua essa aí, hein? Fala aí. Não tá melhor não, mas tá boa. Pra quem não sabe, a Electraglide foi lançada em 1965 e nada mais era do que uma FL com partida elétrica, né? E ela foi lançada em 1965 com o motor Panhead e aí foi evoluindo e agora a do Léo tá já com o motor Shovel, né, cara? Tem muita história legal, a gente vai sempre falar dessas coisas, da história do motociclismo aí pra vocês saberem. A moto, a dona da moto. Comprar a Moto Zero é bacana, né? Pô, a Dri do Ronaldinho foi buscar esse final de semana, ela foi buscar uma Vulcan 650. É a minha quase Harley. Quase Harley. Veio pegar aqui em Gendioca, cara. A gente foi lá, dá um apoio lá. Pô, parabéns, Dri. Dri, agora vai ficar mais fácil de você seguir Los Contes, não só no virtual, mas no real, no bonde, tem Los Contes. Agora tá de Vulcan, ela tinha uma Boulevard 800 e agora abraçou uma Vulcan 650, a moto forte, né? Ela tá felizona, a gente foi lá, vocês estão vendo as fotos aí. Parabéns, Dri. Vai curtir agora na estrada, agora com a moto nova, cara, que é gostoso. Domingo é dia de igrejinha, né, Junão? Todo domingo a gente ia pra igrejinha. Mas é o seguinte, pô, todo mundo faz rolê pra igrejinha e a gente fica lá, né? Tomando sol na cabeça, tudo. Então, a partir do mês passado a gente já começou. Fim de ser, é o último domingo do mês. Se, por acaso, o último domingo do mês cair no meio de um feriado, a gente passa pro primeiro domingo do mês seguinte. Por quê? Uma vez só tá bom, o pessoal se reúne, dá tempo de conversar com todo mundo e deixa a gente livre também, né? Porque senão a gente apanha, né, Junão? Tem que ir. Mas a gente foi lá esse domingo aí, dá uma olhada aí. C, A, C, B e C, A, cara. Essas esportes serão aqui, ó. Olha os donos aí, ó. Os malvadão que andam de esporte. Quer dizer, malvadona tá ali do lado do Wallace, cara. Essa é malvadona, cara. Meu, é legal. Hoje a gente deu uma sorte de pegar três esportes, ter 1203C, né, A e B, pra poder mostrar pra vocês a diferença entre uma e outra. Que essa aqui é a CA 2013 do Anderson. Você tá quanto tempo com ela, Anderson? Chega pra cá. Três meses. Três meses? Três meses. E aí? Ah, tô tentando me encaixar nela, mas a moto é legal. É legal, né, cara? Ela é divertida, né? É divertida. Já tá pegando uma estradinha com ela, tudo. Rodei com ela já dois trechos de 200km só. Ainda não me encaixei a altura de dano. Não sei se eu ponho seca. Eu acho que você vai ter que fazer pela tua altura, cara. Dá uma subidinha. Com a mão de cima. É, é. Meu, pergunta importante. Fala pra mim. Você saiu da Shadow 600 e agora tá com a CB. O que você tá notando de diferença? Cara, é... Positivo dessa moto aqui. Motor, né? Muito forte, muito forte. Só. Só? Só, cara. A Shadow era motor 600, né? Uhum. Era 99, era uma moto muito confortável, muito. Posição de pilotagem ótima. Até pra garupa. Até pra garupa, pra garupa principalmente. Uhum. A gente, eu e minha esposa, a gente andava 200, 300km de boa. Uhum. Agora, com essa aqui, com o banco original, a gente foi até o Luxe Friends lá. Meu, não aguentou voltar. Tive que parar umas 3, 4 vezes pra voltar. Então, a diferença foi essa. Mas assim, depois que você entrou na Harley, cara, aí é... A cachaça, né? É, não tem jeito, cara. Tem defeito, a gente fala mal, mas não larga, né, cara? É verdade. Agora é o seguinte, é moto quando a gente compra, meu? Você não demorou pra acertar ela do teu jeito? Não. Demorei assim. Primeira viagem, ela já falou, ó, vamos ter que dar um jeito disso aqui. Senão, não vai dar. Aí, eu já comprei o banco. Uhum. E na semana que eu comprei o banco, eu já tava procurando o amortecedor. Já mandei trocar o amortecedor. Não. Já, aí ela já parou de reclamar, já ficou bom. Uhum. E aí, depois, pra mim, uns dois meses depois, eu falei, agora eu vou ter que acertar a minha posição, porque com o banco também ficar mais alto e com o outro guidão que era reto. Tava curvado demais. Eu falei, parecia que eu tava numa moto esportiva, né? Eu falei, não, vou ter que dar um jeito aqui. Aí, eu troquei o guidão, aí ficou ok, ótimo. Botou esse guidão o quê? E você não trocou o riser, né, cara? Não. Colocou o protetor de motor, um extensor aqui, ó. Bota aqui em tona, estica a perna. Já era. Vai até acabar o combustível. Exatamente. Olha aqui, ó. Então, fica aí, pra vocês verem aqui, ó. Se é a 1200, essa aqui é a 2013, não tem ABS, né? Não tem ABS, é a vermelha. É a vermelha só vai até 2013. É, se é a ABS. A CB, que é pretona fosca, comando avançado, roda-rabalho. Paiada, já tem ABS. Já tem ABS. Já tem ABS. E a CA 2014, que já tem ABS. E já é laranja, né? É cor do ano, né? É cor do ano. Deu pra juntar três Sportster aqui. Já é uma versão da Sportster um pouco mais estradeirinha, com apelo um pouco mais estradeiro. Mas vocês veem que tem que fazer, não adianta, cara. A moto tem que adaptar pra você. Porque você vê aqui, ó. O Anderson tem uma dificuldade na dele, que ele vai acertar. Agora, essa aqui já tá quase, né, cara? Já falta pouco. Agora só precisa do teste só da esposa. É. Se aprovar, já era. Já aprovar, já era. E essa aqui que já tá preparada e tá aprovada, né? Aí, ó. Já tá aprovada. Beleza, gente? Valeu aí, ó. Quem que manda aqui, Cris? É a Shadow. Aí, ó. Shadow dominando. Um monte de Harley aqui na área. Mas o Shadow tá dominando, né, cara? Shadow aqui não tem jeito, não. Ó, o negócio é o seguinte, cara. O Cris acabou de comprar essa Shadow, cara. E a Shadow 600. Que ano que é, Cris? 2002. E aí? Tranquilo, mano. Sofazão. É mesmo? Nossa, anda bem, hein, cara. Tá feliz com ela? Tô feliz pra caramba. Só realizado, né? Ah, é legal, né? Realizado. Agora. E vai fazer o que nela? Agora eu vou pintar as bengalas de preto. Tá uma preta escurecida um pouquinho nela, né? Vai botar um barulhinho ou não? Vou botar um barulhinho a mais. Tá original, né? E deixa aí. Só curtir agora. Só sentir o vento. Ai, cara, olha o Shadow do Cris, cara. Muito linda, velho. Tá zeradinha, cara. A Shadow foi uma moto que fez uma história aqui no Brasil. Porque foi uma moto que a Honda trouxe, eu acho que em 96. 96? 96. Até 2000 e... Ih, agora eu não lembro muito. Eu não lembro também. Depois veio a 750. Mas foi uma moto custom, que deu um gás no mercado. Que era uma moto da Honda, né? Que já tem um pouco mais de... A turma já tem... Credibilidade. Tem qualquer lugar, tem uma Honda, né? Tem uma Honda pra poder acertar a moto. Caso dê um problema, porque essa moto não quebra. Porque é um trator, não tem nada. Não quebra. Tava parado, tava... Montei parado, eu levei no mecânico e não tem que fazer nada. Só andar. Só limpou o carburador, deu uma limpadinha assim, básica e... Estrada. Tava redonda. Aí. Tava tranquilo. E eu tô contente pra caramba, dando risada sozinho. Porra, velho. Vai ficar com a perna vermelha hoje, hein, meu? Aqui a panelinha Drag Star. Só dragueiro ficar pra esse lado aqui. Não se mistura, né, cara? É que nós começamos num papo bom ali. Agora já vai falar com a galera. Ah, bom, velho. Porque os caras dizem que dragueiro não se mistura, velho. Você teve Shadow, Marquinhos? Porque o Marquinhos teve um milhão de mãos. Marquinhos teve Caena, teve Amazonas, teve Pacific Coast, tem Gold Wing. Teve Shovel, Indian. Cara, e não teve Shadow? Shadow não, mas andei bastante Shadow. Ah, bom. A gente agora vai fazer pra vir uma vez por mês só. Porque todo mundo roda pra vir pra cá. Eu ando 10 quilômetros. Não tem graça, né, velho? Né? Não tem graça, cara. Agora nós viemos no dia bom, porque o Cris trocou de moto, cara. Viu? Viu? Junão, aquela pergunta que seca a sovaco cansa. Ó, buzina molhada amanhã no Trocando Óleo do Danilo Sacramento. Seca a sovaco. Vamos falar do guidão. Seca a sovaco. Vocês estão vendo aqui atrás. O Junão tem na dele, eu tenho na minha. E a gente vai... Não é só falar do cansa, mas falar da ergonomia, de segurança. Todas essas vantagens e desvantagens que o seca a sovaco pode trazer. Amanhã no Buzina Molhada, 7h47, no canal Trocando Óleo. Cola lá, hein, velho? Panamérica no Brasil. Ó, ninguém sabe, mas já tem 10 Panamérica no Brasil. 10 fontes seguras e secretas falaram pra gente que já chegaram 10 Panamérica aqui, já estão no Brasil. A Harley Davidson já tá em processo de desembaraçar, né? Que tá na alfândega, tudo pra desembaraçar. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essas 10 não são pra vender. Provavelmente vão ser motos que vão tá em exposição em alguma concessionária. Ou vai liberar pra algum teste ride. E se você quiser Panamérica, velho, só a partir do segundo semestre de 2022. E ó, cara, vou dar uma notícia, Junão. Não vem muita não, viu, cara? Não vem muita. Se vocês estão na pegada de pegar uma big trail da Harley Davidson, vai se garantindo aí, porque a previsão é que não venham muitas motos não, cara. Vai ficar muita gente aí com vontade de ter uma Panamérica. Tá faltando pouco, gente. A rifa da nega tá faltando, acho que só 300 números pra fechar. Não tenham pressa. Ela tá aqui. Segundo o Junão, não precisa ter pressa. O Junão quer que tenha pressa porque ele falou que é dele, que é ele que vai ganhar. Mas não sei, cara. Vamos ver aí. Se quiser, já tá o QR Code aqui em cima. Vai lá. Reserva seu número, paga seu número e torce. Meu, se cuida, hein, gente. Vamos se cuidar aí. A gente sabe da vida, como ela é. Uma hora é Covid, outra hora é gripe aviária, outra hora é sarampo, outra hora é cachumba, né? Então, velho, vamos aproveitar cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida bacana, sem fazer besteira, pra não se arrepender depois e aproveitar da melhor maneira possível. Aproveitando até que a gente tá falando isso, um salve aí pros Malacabados, que a gente foi na festa do Alex lá, da turma do Malacabados Brotherhood, festa bacana. O frio não ajudou muito, né? Nem a chuva, mas, meu, o ambiente tava show de bola, sonzeira. Cara, foi sensacional. Se vocês querem ver como é que foi, lá no Instagram do Los Condes tem uma live que a gente fez lá. Dá uma olhada lá. Porque é isso aí, ó. O pessoal numa boa, conversando, comendo, bebendo, né? Curtindo, ouvindo um somzão. Então, fica sempre essa dica pra vocês, cara. Vamos aproveitar a vida sem fazer mal pra ninguém. Curtir cada momento. Não fica com mimimi, não fica com frescurinha, não. E segue a vida, cara. Se você não tem tua moto ainda e curte moto e quer andar de moto, cara, corre atrás, né, Junão? Vai buscar, vai fazer seu rolê. Se você quer viajar e gosta de viajar, mas não consegue, cara, arruma um espaço pra fazer uma viagenzinha. Vai aproveitar a vida, cara. Porque a gente não sabe quando vão bater a chave, então aproveita, cara. Beleza? Fica aí mais um louco da semana aí. Obrigado, todo mundo, por estar com a gente durante esse tempo todo aí. Valeu, galera. Siga Los Condes.